UNB1255 for 3 miles É, aquela parte chegando da cidade era mais bonita Aqui virou o centrão mesmo É bem centro né Aqui é o que? Um shopping? Welcome O que será que tinha? Não, também não vou tirar muito Acho que a praia deve ser pra lá É estranho, né? Você chegou Não, não chegou Ah, era isso que você ia achar Um 2h for free, ver aí o que? 1h for free? Ah, então pronto Tem lugar? Não tem lugar Tem lugar ainda Vê se dá a volta Não sei se vai dar pra dar a volta, mas Vamos né mano Ah, por exemplo aqui eu posso parar Então para Do ré aqui e para Nossa, olha que zoada Aqui sim, aqui sim fez lembrar de Leeds Total, olha só a frente dessa casa Estamos aqui no Bronx de Brillington Estamos aqui no Bronx de Brillington E aí Aí é só da sua alegria Aí é só da sua alegria Tem uma hora Tem uma hora, pô Daqui ali Mas eu achei que a gente ia ver uma lojinha ali Não? Tá bom Mano eu venho num lugar novo Eu vou ver lojinha Ou será que tá de reforma? Tá de reforma né Pode tirar o carro lá Para parar de lá A gente pode andar mais um pouquinho lá Mas para eu parar de lá Vou ter que dar uma volta né Tipo essas atrações muito... Como é que chama? Extravagantes Olha lá onde a gente tava lá É aqui no centrinho aqui na beira mar Não curti muito Porque tudo muita poluição visual e auditiva ao mesmo tempo Lógico tem gente que gosta mas mano Quatro tipos de música diferentes tocando Sirene, jogatina, boliche Eu quero que o boliche se lasque Eu odeio boliche Você sempre prometeu para mim que você ia jogar boliche comigo Ele nunca jogou Porque eu não gosto Mas vamos ver então o Dixol O negócio dele Bom pelo menos o Ledger Center dos caras é fenomenal hein Olha isso Show de bola Fora essa música de fundo aí Aí vale a pena se passar um tempo hein Vamos descer aqui no mar Mano o mar batendo ali estourando ó Vixe Olha isso Menino de camiseta não é boa Olha a onda vindo lá vai A gente tava lá naquela parte lá embaixo lá galera Olha lá olha a onda Olha a onda Olha a onda Tem que ser forte Ali chegou forte É ali tá mais forte mesmo E aqui ó temos o pier de Brillington cara olha isso Vamos tentar andar mais um pouquinho aqui por É gente é o esquema de praia da Inglaterra né Parece Brighton Casas grandes uns prédios de hospitais ó de hotéis Frio incomoda né mano Por isso que tem esse bando de lugar pra galera ficar dentro Porque se você não tiver um lugar pra você ficar dentro mano Você vai ter que ficar lá de fora curtindo o vento né mano É mas num dia que tá agradável andar tudo aqui Eu sei que tá tudo lindo Que cidade triste né A parte residencial super bonita e agradável É vamos passando pelas cidades Bom mais uma vez escolhemos um dia bom né Vamos lá Uma única parte Muito bonita É estranho né A cidade onde o centro é uma baderna E a parte residencial é super agradável O centro podia ser mais agradável também Entender né Mais entender Mais entender Administrantes O centro pode ser mais vid forests A grandequebraopa Pra mim